O meu peixinho O meu peixinho O meu peixinho Peixinho de negócio sozinho Aquela peixinho O daquela sonha O meu peixinho Volta pra vida minha O meu peixinho Volta pra vida minha Aquela vez que eu só você tinha 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 Chorei, chorei, de tanto levar patada, eu tomei vergonha Perdei, supei, agora tô chorado, tô ganhado nessa bonitona Cansei, chorei, de tanto levar patada, eu tomei vergonha Perdei, supei, agora tô chorado, tô ganhado nessa bonitona Confiou no seu poder, no seu sangue Quis fazer de brinquete rio, deixa o burro, me deixa Deixa, deixa Eu já te superei, eu já te superei Mas não dá mensagem Eu já te superei, eu já te superei Mas não dá mensagem, não dá mensagem E não recairei Eu já te superei, eu já te superei Eu já te superei, eu já te superei